Já que passou o dia dele, sei que a derrota você sabe Vou assim ter velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Vou assim ter velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Olho grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé que no coração Olho grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé no coração Olho com a sua estrada, sua capa encarnada Te dá sempre proteção No fim dessa mostrada, no fim dessa caminhada Encontra em Deus, Pedro Olho com a sua estrada, sua capa encarnada Olho com a sua estrada, sua capa encarnada E o sofá que o pagode tá pegando fogo, meu cumpá Enquanto a tinta, enquanto a tinta da falha O meu bom nome não mancha Percolha as suas migalhas, vai fazer delas seu lanche Mas eu não visto a mortalha Enquanto não arrebocha Eu não visto a mortalha Enquanto não arrebocha Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Estou avisando, quem brinca com fogo se queima Estou me preparando, querendo jogar, tira, teima Quem vence é que é mina, se o jogo é justo e real E o bem não duvida de vencer o mal Vou provar que teu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, meu castelo é de cera que derrete na fogueira Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu vivo Sorrindo, eu vou me distraindo Morreu A minha alegria Minha companheira de orgia Mas morreu Morreu, chegou a cabecinha A minha alegria Minha companheira de orgia Eu cantei Eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti Eu amei Eu amei Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu vivo Sorrindo Sorrindo, eu vou me distraindo Morreu A minha alegria Minha companheira de orgia Mas morreu Morreu A minha alegria Minha companheira de orgia Agora de Bruno Carvalho Que é da Rosalinha Bota pra quebrar Morando na Serrinha E todos são bambas naquele lugar Esse samba tá antiga E a droga vida e não tem idade Desce pra cá, pois falo E vem a legal corra da cidade Ai, como dói Como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Não sabe quem é chorar Esse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra, doutor Hoje o amor é difícil Ai, como dói Como dói a dor Como dói a dor de amar Como se desencantou Quem é chorar Esse mundo não tem professor Na matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra, doutor Hoje o amor é difícil curar Chico Pedro, malandro, veneno Agora é sereno e vive de paixão Sorte dele ser correspondido É bem cedido, não ama em vão A contrário, vem o cor do chimba Tão belo e tão rico Dono da razão Vacilão Não valeu seu poder, seu dinheiro Pois não tem dinheiro e ficou a promoção Ele quis viajar de saveiro Mas era a jagada embarcação Que saiu, mas encalhou Não chegou ao alto mar Mas o sonho naufragou Hoje o amor é difícil curar Mas o sonho naufragou Hoje o amor é difícil curar O partido é arte de improvisar Hoje o amor é difícil curar Se cair vai doer, mas vou me levantar Hoje o amor é difícil curar E o audácia pura vai bagotear Hoje o amor é difícil curar Eu também fico, eu também fico o dia todo na janela Esperando aquela mulata Mas pela do bairro passa Ela é muito mais diferente Nunca vi mulher tão atraente Faz qualquer homem a culpa pirar Eu também fico, eu também fico o dia todo na janela Esperando aquela mulata Esperando aquela mulata mais bela do bairro passar Ela é muito mais diferente Nunca vi mulher tão atraente E a culpa pirar Essa preta tem um rebolado É uma sensação Seus cabelos são longos Corpo igual violão Eu sigo seus passos Eu não sei o que eu faço Pra cair em seus braços E morrer de paixão Se eu sigo seus passos Não sei o que faço Pra cair em seus braços E morrer de paixão Ai Jesus Corro dos prazeres que você me dá Quando eu vou sair de magua Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu estou na viola Pro galo cantar Olha o morro Corro dos prazeres O taque para eu Você me dá Mas eu vou sair de magua Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando eu estou na viola Pro galo cantar Olha amor Amor me perdoa Essas vezes eu surto Tira essas horas que surto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha dor Se é uma gênia Quem tem alma Morreia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega E nem feitiço E quando eu me pego em isso Só saiu quando acabar Eu vou pra copo E de lá Vou pra larpa Aí o consenso me escapa Amor não tem como evitar Eu subo a colina E pra minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa Que o dia já vai clarear O rumo dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de marola Não vou te levar Você bebe muso Vai me serrotar Olha o novo O rumo dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de marola Não vou te levar Você bebe muso Eu não Eu só vou deitar Quando eu vou tomar Vamos juntar Aleman Olha a moça Eu sou danado Eu sou bravo Sou marantão Bebo churro Demetido Puxo bala de canhão Eu entrei Inferno adentro pra brigar com a mãe do cão É o papo, hein? Pra Elisadeia Rosa Pulando quem deu o botão Tá morando a nível flor roxo É morar em São João Eu cortei calça comprida Pra andar de pernudão Negra sem cabelo é junto Palidó sem manga é blusão Negra sem cabelo é João Palidó sem manga é blusão Negra sem cabelo é João Palidó sem manga é blusão Negra sem cabelo é João Palidó sem manga é blusão Arrasta o sofá Pagode não vai acabar agora não Acabou de começar Pode vir Dá um ré maior, ré maior Se você quer voltar Você quer voltar As mãos lhe darem perdão Eu não posso perdoar A quem magoou teu coração Você quer voltar Você quer voltar Mas não te farei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou meu coração Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Alô, churume! Já está de dentadura O churume é baguelo Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Eu mandei Reformar o barraco Comprei geladeira E televisão E você E você Me paga com recratidão E você E você Me paga com recratidão Aquela roupa sem dente Se eu beijava Já está de dentadura O dentista arrumou Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Andei Reformar o barraco Comprei geladeira E televisão E você Me paga com recratidão E você Me paga com recratidão Mas o que mais me revolta Que não reconhece o que fiz por você Obra da fatalidade E você é desprezado Sem saber por quê Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de te ver Sofrer Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Bola de segurança Sinceramente eu hei de lhe ver Segurança pode me dar merda Mas eu, eu Não sou culpado, meu bem Que seu novo amor Tem pavor do passado Comprei camisa de seda Perdo de limpo atado Tem molho no bombadelo Fiz um pisante bocado Mas você se casou E eu não fui convidado Mas você se casou Mas você se casou E eu não fui convidado Mas eu Hoje eu ouvi a sua voz Me chamando Acho que estava pensando em nós Vou sonhando O que você não entende É que eu Não consigo ficar sem você E o pior é que eu sei Que você também Não consegue esquecer Vamos juntos, Alda! Para, para de besteira Para, para de besteira Para, para, para Deixa de zoeira Para, para, para Você me adora Eu sei Mas você não Para, para de besteira Para, para, para Deixa de zoeira Para, para, para Se ainda chora É porque Não me esqueceu Ontem bem em frente ao meu portão E você passa Te gritei e acendei as mãos Pra você me olhar Mas você não me viu ou fingiu Que não viu só pra me provocar E o pior é que eu sei Que você também não consegue esquecer Vambora! Para de besteira Deixa de zoeira Você me adora, eu sei Mas você não Para de besteira Deixa de zoeira Sair da chora é porque Não me esqueceu Os maiores clássicos do nosso samba De Jorge Aragão, Kleber Augusto, Lucidense Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecesse Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Sem saber Como vai Terminar Onde a luz Se descanear Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado É, olhe pro lado Estarei por Lalaia Salve o fundo de Quintana Lalaia 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 Desta descoberta de razão Quantas vezes eu me justifiquei Por que tardei, por angandei E o que eu passei, eu já cresci Era fácil você me vender Sempre tardei para chegar da boemia Hoje eu venci dos inimigos para ser folia Entre umas e outras tantas conversas a soltas Sempre uma saideira com audácia a noite inteira Hoje eu vou sentir que estou errado Do que passou vou me sentir culpado Assentei as minhas culpas Por essa noitada maluca Tenho um bom coração Só quero compreensão Responendo Hei Ok Lá Danado, rodando os espinhos Pra você passar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra selar E pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus, essa é a nossa união E fazer a vontade do teu coração E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus, essa é a nossa união E fazer a vontade do teu coração O amor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matar a vontade que eu tô sem ti Sem o teu carinho não dá pra ficar Exemplar o nosso senhor do confim Trouxe uma fita pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Deixa o coração Deixa o coração te levar Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Oh, Bahia Bahia que não me sai do pensamento Oh, Bahia Bahia que não me sai do pensamento Nós lá na Bahia de São Salvador Peguei uns achados Sem canto de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Gosto muito dessa música Bora Jarlindo Cruz e Delcio Luiz Bora O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É um verdadeiro amigo É quem dá um abrigo É quem estende a mão Um mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor O bem vem pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e de paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz Ver o mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina um sorriso Também sabe da proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão O mundo de armadilhas e pecados Amado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor Quem é traidor O bem vem pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar diz amém Que vê que todo mundo é capaz Que vê que todo mundo é capaz E ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Só não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé E vê que todo mundo é capaz Que vê que todo mundo é capaz Quando faz o bem Tantas palavras E as palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigão Me disse a Deus no espelho com batom Vai me estrelar Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Todo o som Bonito, hein? Às vezes Você anda por aí Brincar de ser entregada Sonha pra não dormir E quase Sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Deve esquecer de mim Aprodecer Olho pro céu e vejo Como é bom Pelas estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigão Vamos embora, geninho Não estou disposto Vai esquecer seu rosto de vez Eu acho que isso é tão normal É isso, rapaz Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Vamos jogar, geral, vamos lá Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se a casa tiver Não estivesse sempre com você Da rua, da rua, da chuva Na fazenda Eu dou uma casinha de sapi De sapi Que sapi Que sapi É da firma, essa é da firma Vamos embora Separa minhas coisas que hoje eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É A gente pesa na balança Não encontra o jeito É Aqui ninguém é mais criança Pra ficar sem se falar direito E Se você me telefonar Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não vale guardar ressentimentos Eu tentei Eu tentei Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Não Não vale guardar ressentimentos Vamos na cabeça, mora! Separa minhas coisas que hoje eu vou embora Me dá o carro e fica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É A gente pesa na balança Não encontra o jeito É Aqui ninguém é mais criança Pra ficar sem se falar direito E Se você me telefonar Eu deixo Eu deixo Vou deixar pra tu Eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento E mudei o meu comportamento Eu tentei Eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Não Não vale guardar ressentimentos Eu tentei Eu tentei Quando a nossa história caminhou pra isso Eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento Eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso Não Não vale guardar ressentimentos Vamos mudar o negócio Vamos lá Muita tempo, Julinho Ah, Julinho O vidro do carro embaçado Tá chovendo muito lá fora Prefiro parar Dar um tempo Pra gente curtir o momento Pra gente aqui dentro Eu te olhando Escolhendo o rádio a canção Deixa eu tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar A lei da nossa paixão Explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar A lei da nossa paixão Ajuda a cantar a saída Vem se olhando O nosso amor É tão leve Que nem dá pra sentir Mais forte que isso É a paixão que nos une Não consigo resistir Quando seu corpo me chamar Eu vou Me trago a tudo Não tô nem aí Se pé de bis Com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor Do teu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando O desejo É gostoso te amar Não tenha medo De se entregar O que é meu medo Onde está eu não sei Nosso desejo A paixão vai guardar Em algum lugar não sei Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu quero em meu peito aceitar O fogo desse amor de nós dois Envolve todo no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Desse amor sem fim Juninho tá aí, rapaz É Tupiniquim, é Guaraná É de Nanga, Zumba, é Zumbi E no chão de Minas, Galpará É no Chico, bom de navegar Comendo poeira no sertão Chora um sertanejo, um violão É Dona Maria, seu José Água de beber e de vencer Passa de Bruninho pra André Terra boa pra plantar café Pão de açúcar, Cristo Redentor Eu quero ficar em Salvador Pátria amada, meu amor Meu Deus abençoou Eu não quero ver sofrer Ó pátria mais gentil Das crianças do Brasil Pátria amada, meu amor Meu Deus abençoou Eu não quero ver sofrer Ó pátria mais gentil Das crianças do Brasil Chega a polícia e mete o pau Chega o político e mete a mão Chega fevereiro e é carnaval Fim do sofrimento e a ilusão Bota a mão no bolso que vai mal Sem dinheiro pra comprar o pão Arroz e fevereiro e arroz e feijão Pátria amada, meu amor Que meu Deus abençoou Que meu Deus abençoou Eu não quero ver sofrer Ó pátria mais gentil Pátria amada, meu amor Que meu Deus abençoou Eu não quero ver sofrer Ó pátria mais gentil Nas viagens do Brasil Esse Brasil que Deus abençoou Tem coisas que não dá pra entender Meu sertão vive sem água E eles não querem nem saber Nossas crianças precisam de amor São o futuro do nosso país Tem gente matando por nada Pessoas que vivem na estrada Desabrigadas De tanto em tantos mil Onde isso vai parar? Padroeira do Brasil Vem nos ajudar Pátria mais gentil Mesmo assim a gente sonha Pátria mais gentil Que as coisas vão mudar Mas a gente não se acanha A gente ri, a gente samba É nosso jeito de tocar a vida Mesmo assim a gente sonha Pátria mais gentil E as coisas vão mudar Mas a gente não se acanha A gente ri, a gente samba É nosso jeito de tocar a vida É nosso jeito de tocar 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 É o povo de cá pedindo pra nós É nosso jeito de tocar a vida 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 Todo mundo juntou O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra ver começar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Não dá-se apurar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no suporco Senta aqui pra gente conversar Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não aguento de fadas Eu nasci pra te amar Então vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no suporco Senta aqui pra gente conversar Pra dialogar Vem, eu não quero essa estrada É amor e não aguento de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero essa estrada E depois do que sofrer, como te conhecer, que o sorriso conseguiu, Alegra meu coração, logo que a gente se livra, rolou uma emoção, E que todo mundo quer, em algum lugar alguém, está vindo por aí, Quanto menos esperar, vem sambando devagar, diz assim, Estava te esperando, amor, muito prazer, esqueça o que passou, Vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais, Nada, eu vou beber, de graça, quero te amar e dizer, eu amo você, Estava te esperando, amor, muito prazer, esqueça o que passou, Vim te dar felicidade, vim te amar de verdade, o passado não vale mais, Nada, eu vou beber, de graça, quero te amar e dizer, eu amo você, Um amor calmo, é disso que a gente precisa, Um amor puro, no claro, no escuro, é claro que a gente precisa, Um amor sem cachaça, sem tapa, sem choro, feliz da partida, Duvido, em branco, lençóis, e um beijo que tanto combina, De toque suave, de língua atrivida, amor sem pudor, sem roupa, sem dor, E mais uma chance que a gente precisa, a gente merece, a gente esquece do que foi ruim, Tomar os instintos na intimidade, é cedo pro fim, Pois quando nascer amanhã, os corpos suados, dorme lado, ao lado, A gente precisa, vamos lá, De um amor calmo, é disso que a gente precisa, Um amor puro, no claro, no escuro, é claro que a gente precisa, Um amor puro, no claro, no escuro, é disso que a gente precisa, Um amor puro, no claro, no escuro, é disso que a gente precisa, Oh, 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 oh É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora O barulho dessa rua É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora Verdade É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Ele diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Cautrata a mulher amada Quando ela diz que vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora feito criança Vamos, Ju! Oh, 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 oh É dia de agonia, sem você noite fria Solidão, minha ira, sem dizer pra você se me deixo Esconde o meu desejo, só me fiz chorar Sorriso que não vejo, com você nem beijo E outra vez te desejo, sem dizer pra você te amo Com você nem beijo, outra vez te desejo, sem dizer pra você te amo Não dança a nossa dança, o amor é meu segredo Dos olhos esperança, mas tenho medo do meu coração Bater de emoção, já é tentação, uma forte paixão Falta coragem pra dizer, te amo Falta coragem pra dizer, eu amo você Falta coragem pra dizer, Laia Que eu amo você Eu amo você Falta coragem pra dizer Te amar é tudo que eu sonhei Mas sei lá, eu não imaginei Que o amor Fosse me encarcerar E me fazer sofrer Qual será O preço que paguei Hoje no mar Hoje no mar De sonhos mergulhei E o medo em mim Foi de chegar à conclusão Que o amor não é assim E entreguei a ilusão De bobeira Você Deu uma caga Apostei toda Da nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Minha amada De bobeira Você Deu uma caga Apostei toda Nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você Minha amada Minha amada É, tudo era azul Pelo sentimento Um amor fiel Tudo só pra nós Nada mais restou Pro meu coração Um vazio de Solidão Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinho ao chorar Sem você Sem você O mundo sem luz E sem cor Mil noites sem prazer O Fabinho Acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra Fiz um samba pra fiz um samba Fiz um samba pra Fiz um samba pra Será que em nós não há mais nada Da estrada que nos leva Só a sua dor da viagem Se esse adeus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor não é miragem O desamor tá me faltando Me diz até quando Vou ficar desenganado O seu fulgor tá me faltando Estou esperando Um olhar apaixonado Esse grande amor sensacional Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Você é sensação é demais, né, bicho? Longe de você Eu vejo o sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar tudo se acabar Você é sensação é demais, né, bicho? Demais Pô, Bruno, tem uma música da exaltação? Eu não lembro a letra dessa Não se bem mal, não se bem mal A gente vai tocar uns partidos altos já, já A gente tava cantando o exalta aqui A gente tava lembrando dessa Marque o lugar A gente tava cantando antes Vou te buscar Não dá pra viver tão distante Desse brilho no olhar Do meu amanhecer Do seu jeito de amar Desse nosso querer Que saudade que dá Me lembrar de você Do último voo pro Japão A primeira transa no avião Foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito E pousar no prazer Eu pousar com você, meu amor É de manhã A lua vai e o sol Vem se vir Trazendo um novo amanhecer Na noite que passei sem dormir E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Mas sei que o nosso amor Mas quando é de manhã A lua vai e o sol Vem se vir Trazendo um novo amanhecer As noites que passei sem dormir Sem porrada de nós E é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Sei que o nosso amor Boa! 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 Sem usar o anel, sem o meu troféu Sem olhar pro céu, sem caminhão, sem o ar de mel Sem parar, voltar pro lugar que sempre foi seu Fecha as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar que me prometeu Que seria eterno e me daria o fio Volta pro lugar que sempre foi seu Fecha as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar que me prometeu Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai flambar por mim? Aproveitar a nossa geladeira Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagear? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ô De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ô De uma vez por todas Vou chorar, meu bem Não chora Vou chorar, meu bem Não chora Eu já vou Embora Com Deus e nossa Senhora Vou aqui Agora E depois a juiz De fora Porque chegou A hora Foi por aí Vamos lá Vou chorar, meu bem Não chora Vou chorar, meu bem Vou procurar Que morou Uma nega E que tem o nariz Uma gola A mulher do meu filho Sonora O nome dela O nome dela é Dora Adora, minha senhora Não toque a bola Nos olhos do samba Senão Vou me embora Até a viola Olha só Como ela chora Viola 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 É por isso que eu vou Embora Eu já vou Embora Eu já vou Embora Embora Refrigerante preto Coca-Cola Homem que vai dormir Homem que vira mão De bar de sapato A sola Penduro na orelha A gola Talitó de soldado Uma fruta pequena Amora E a outra qual é A serola E a outra qual é Arambola Valeu é bom De bola Belé é o rei Da bola Dinheiro de gringo Pedola E de mendigo Opa branco do mal Brizola Estato de tomate O marola E a lata de óleo Azola Vou chorar, meu bem Vou chorar, meu bem Vai chorar Eu já vou Embora 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 Eu fico na janela Esperando ela passar Minissaia É perna pra dedão do chão O céu que fica sobre A minissaia Ela usa pra provocar Até o valor Ela vai se parar Vamos lá A saia Hora Gira Todos vi Aquela fria Na alegria Você quer ver Bumbum A mulher Cada para Até o futebol O vento Pato São Derrama O seu amor A cor do céu No ar azul É a goza E a água Inteira Reparou A menissaia Você quer ver Bumbum É a goza E a�saia A menissaia Você quer ver Bumbum E você quer ver Bumbum Vamos lá Sacote que eu quero ver Oh, toda a galera remexe Assim, assim, sacote que eu quero ver Oh, toda a galera remexe Sacote daí que eu ativo daqui Vamos deixar a peteca cair Bogote é o samba, não tem titi Fica com Deus o zumbi Sacote daí que eu ativo daqui Vamos deixar a peteca cair Bogote é o samba, não tem titi Fica com Deus o zumbi Remexe, remexe, remexe gatinha Assim bonitinha Abre a boquinha, vai Segura o melão Daí em cima da embaça, migra de cabalaço Requebra, requebra, cheia de prazer Remexe, remexe, remexe gatinha Assim bonitinha Abre a boquinha Segura o melão Daí em cima da embaça, migra de cabalaço Requebra, requebra, cheia de prazer Daí em cima da embaça, migra de cabalaço Cheia de prazer Valeu gente, beijo no coração Hoje é um grande dia Vamos juntos festejar Essa união que faz o povo Samba e planta Irá ou bordela Do Cidadão de Cabo Sul Abas por salgueiro Carangueira, beija-flor A brinchosa lente Coração se envelou Se fez com o que ele teria Assim que é para a mala Ele recalou Do salões Já sobe na sala valer E que rola o gol mais dele Ele recalou Do salões Esqueça a vida Samba valer Eu te rolo Eu te deixei Vem Valer Valer Vall Alô, bebê! Chega aí, companheiro! Alá, 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 alá Alá, alá, alá! Tô aqui! Alá, 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 alá! Oxe o li! Lu, vinho do violão! Alá, 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 alá! Vai, vai, Bruninho! Vai, vai, Bruninho! Valeu, gente! Beijo no coração de todo mundo! Vem com Deus!